Fala aí galera beleza aqui é o Felipe e que se ango numa série nova de planet kosker vocês viram que a outra só foi até o episódio 10 e o episódio 10 eu falei será ouvir ou não com a série aí ninguém não falou que pude terminar aquele parque eu decidi vou iniciar um novo parque galera mas esse novo parque que será Natalino galera aí como eu vou por muito com Natal um homem com nosso parque vai ser uma temporada com esse planet kosker bom aí eu queimo que esse novo parque galera será de Natal porque para quem que não sabe o Natal tá cegando e que aí eu quero falar se é uma temática legalzinha e aqui eu posso pintar aqui o são mas eu não vou pintar não tá é porque eu não vou querer que o parque sai um pouco tema tá então para começar bem eu antes de gravar esse vídeo galera eu pensei que com esse Natal na galeria tá extinta eu só vou ver aqui as entradas para ver se não tem uma com temática de Natal então eu quero usar essa como entrada e eu sei que vai ficar muito apertado mas perca eu vou dar um 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 assuste nisso eu quero usar essa como entrada e eu sei que vai ficar muito apertado mas perca eu vou dar um 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 pouco antes e eu vou ver se ficar aí eu consigo terminar essa série bem antes com Natal galera é porque vocês sabem para explicar isso aliás que eu vou tentar fazer colocar o meu PC galera aí eu quero encerrar essa série ainda um pouco antes cá e com o caminho eu vou escolher um aqui que combine e esse caminho só acho que vai até que combina eu vou fazer meio que uma entrada assim com o parque e aí eu vou fazer meio que uma entrada assim com o parque e aí eu vou fazer meio eu quero empurrar FUJIT Natal só que essa eu acho que foi e eu vou ver aqui se eu consigo o FUJIT Natal por aqui e eu acho que essa aqui fica legalzinha aqui presente e volta e eu vou mudar aqui o preço com o meu parque quem pensa que vai entrar de graça mas não o preço vai o preço vai ser padrão por visitantes 15 reais família por criança coisa e é a sala eu queria um encato de graça mas não por que que porra que eu tenho que configurar as coisas aqui eu vou por que o parque vocês são umas 24 horas 24 horas e isso então vou começar a decorar com o Hugo eu achei esse banco na carinha pra mim tinha a cara mais coce galera mas cuco bem eu não vou querer que nada saia por fora da temática por que por aqui galera eu quero que seja temática na carinha tá 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 é é é é eu 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 E aí é que eu saí de câmera de segurança e aí aqui eu vou pesquisar aqui algum prédio de funcionário é só assim se eu ficar quer sair plano galera E aí o pv perias o silenciamento funcionário e eu acho que isso aqui você é muito isso aqui E aí E aí E aí e aqui saquei coisa de funcionário bom então aqui eu saquei ligo com as lojas E aí e eu vou aumentar o salário que esses funcionários aqui para 800 e só para testar um só os primeiros funcionários felizes e só vou começar aqui com tratando segurança e eu vou contratar vamos ver aqui um dois uns três aí tá bom tá E aí eu peguei o salário que eles esse eu vou precisar com os cintos e seis novecentos e quinhentos e que eu acho galera você só precisa pôr o primeiro printem-se natal e que você vê aqui um que você que tem uma carga e que eu acho que eu acho que eu vou comprar o cintos natal por aqui só sei aqui um printem-se natal galera que será isso que vamos pôr eu vou pôr eu vou pôr coisa tá antes que se perguntem E aí a entrada que eu acho que eu vou sair isso como padrão se entrar tá com os brinquedos o carrossel se natal natalina aliás eu vou colocar que eu vou pensar carrossel e eu vou colocar que eu soube de graça e é sacar a peça para que que serve e se a começa a vir sente com para o parque tem esse aqui que eu acho que eu vou pôr também tá que eu criei um pouco mais espaço para ele mas vou pôr aqui e aí e a entrada eu vou passar pequenininha e já temos música aí de Nacar uns brinquedos e que eu vou dizer para onde vai levar esse nosso parque Nacarimo se não tiver que pensar em ser música tem aqui especial Natalino só que não tá entrando ninguém acho que nem abrir o parque Ah eu acho que é o preço galera então eu vou passar aqui para 6 eu vou ver se 6 alguém entra eu acho que agora vai ficar perfeito galera se vocês querem um bom feedback de likes galera próximo episódio eu coloco uma montanha-russa aqui com a Natalina mas é isso eu vou pôr uma montanha-russa na carinha acho que eu vou pegar essa parte aqui com o canto com o parque por enquanto eu vou testar um caminho recuo aqui isso galera eu coloquei ali os bancos vamos saber esse brinquedo também acho que eu vou pôr o preço para 2 reais e só tem essência no nosso parque e eu me enganei isso é um restaurante galera você quer um prédio de funcionários mas vou oferecer algum aqui eu acho que eu vou pôr assim eu acho que eu vou pôr assim a senhora esse caso alô cu an com a senhora e e aí 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 até incluir uns brinquedos e eu vou ver se tem algum outro aqui com a temática que eu possa colocar se não caitei só para o próximo episódio Atenção Esse eu fiquei só sem música mesmo Eu nem sei o que falar como vai ficar esse nosso parque natalino galera Eu acho que aqui no meio eu vou pôr essa florite natal que eu tinha físico galera Aqui eu fiquei só um pouco Até cá excelente Até cá uma coisa legal galera Se quando você em alguém entrar no parque só vai estar tipo de frente com uma florite natal galera Aqui tá Aí vai ficar com as pessoas andarem em volta tá A florite natal Sinto que tem essa pequena mas tudo bem Então eu vou terminar esse episódio por aqui Se gostaram deixe seu like E diga ai o que vão O que acham que esse parque natalino tá Falou e fui